Música Há uma mulher lá atrás Forte, clarinho, com o cabelo para trás Há uma roma capulana Grappos Música Vou dizer, primeiro o que vocês estavam a pensar Depois vou orar por isso Primeiro, você chegou e sentou ali Ah, eu Não creio muito nessas coisas E Deus me disse, chama ela, diga ela Tem problemas De coração Coração Sabia disso? Sim, sabia Me contou? Não Como é que eu sei? Porque o Espírito de Deus Já soube Por quanto ele me ungeu hoje Para profetizar Tem problemas de coração Tem que orar por si Coração Sim E alguém te enfeitiçou A planta Do pé direito Este Levou a reia E foi A uma palota E te enfeitiçou O Senhor disse para orar por isso Para ficar curado Sim E a irmã tem um demônio de destruição Tudo na tua vida Está arruinado É verdade O Senhor disse para orar por ti Porque eu fui levado para tua casa Eu fui contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze anos Um marido Depois Um demônio entrou no vosso meio E vos separou E já não Não se tocava Como marido e mulher Isso começou a afetar tanto a relação Que o amor esfriou E você ficou uma mulher Com o coração vazio E soltado O Senhor disse para orar por isso Para esse demônio de destruição Sair da sua vida Quando esse demônio sair Sua vida vai começar a andar Primeira vez aqui hoje Quatro Em nome de Jesus Vai conceber Aqui tudo é possível Vai conceber Esta livre Quero quantos filhos Três Dentro de algum tempo Vai fazer teste de gravidez Buenas mãos Buenas mãos Buenas mãos Buenas mãos Buenas mãos Buenas mãos